Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre fração de uma quantidade. Vamos partir para o enunciado. Para encher dois quintos de uma piscina, são necessários 60 mil litros de água. Qual é a capacidade dessa piscina? Bom, agora vamos para uma resolução. Vamos começar representando o volume todo da piscina por um retângulo. O que nós sabemos? Sabemos que dois quintos da piscina correspondem a 60 mil litros de água. Exatamente! Vamos usar o retângulo que fizemos para representar essa fração do volume total da piscina. O que devemos fazer? Devemos dividir o retângulo em cinco partes iguais e considerar duas dessas partes. Pronto! Fizemos uma figura na qual estão representados dois quintos do volume da piscina. Além disso, sabemos que dois quintos do volume da piscina correspondem a 60 mil litros. Quantos litros de água você acha que correspondem a um quinto do volume dessa piscina? Ah, professor! Essa é fácil! Se dois quintos do volume da piscina correspondem a 60 mil litros, então um quinto do volume dessa piscina corresponde a metade disso, ou seja, 30 mil litros. Exatamente! Podemos até escrever assim. Se dois quintos da piscina correspondem a 60 mil litros, então um quinto da piscina corresponde a 30 mil litros. Mas qual é o nosso objetivo mesmo, hein? A questão pede a capacidade dessa piscina. O que você acha que isso significa? Isso significa que devemos calcular o volume total da piscina. Isso mesmo! Qual que é a fração que corresponde ao volume total dessa piscina? Nesse caso, podemos representar o volume total da piscina com a fração 5 quintos, pois dividimos o volume da piscina em cinco partes iguais. Se tomarmos todas as cinco partes, teremos o volume total da piscina. Exatamente! Isso mesmo! Já sabemos que uma dessas partes, isto é, um quinto do volume da piscina, é o mesmo que 30 mil litros. Qual é a conta que devemos fazer para obter cinco quintos do volume, ou seja, para obter o volume todo? Ah, professor! Basta multiplicar por cinco. Isso mesmo! Um quinto corresponde a 30 mil litros. Então, cinco quintos correspondem a cinco vezes 30 mil litros. Simples assim! Quanto que dá cinco vezes 30 mil? Essa conta é fácil. Como cinco vezes 3 é igual a 15, então cinco vezes 30 mil é igual a 150 mil. Pois como 30 mil tem quatro zeros, basta escrever o 15 seguido de quatro zerinhos. Muito bem! A capacidade dessa piscina é mesmo de 150 mil litros. Só um cuscuz com ovo, ó! Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixem um comentário com a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Tchau!